Alô Patruz Ananias, pra deputado federal, 13h33. Patruz é do bem, pra deputado federal, bom prefeito, ministro competente, Ajudando muita gente, criou bolsa, família e muito mais, OP e projetos sociais, Patruz pra deputado federal, dessa vez, 13h33. Patruz pra deputado federal, dessa vez, 13h33. Patruz é do bem, pra deputado federal, bom prefeito, ministro competente, Ajudando muita gente, criou bolsa, família e muito mais, OP e projetos sociais, Patruz pra deputado federal, dessa vez, 13h33. 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 para presidente Dilma Rousseff, Fernando Pimentel governador, Josué Alencar senador.